Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo, mano Então faça o seguinte, se você não gosta de sorteio, se você não gosta de participar do sorteio Por gentileza peço que você se retire, né beleza? Porque isso aqui a gente tá fazendo pra ajudar o pessoal que não tem condições de comprar um Xbox E tá querendo se inscrever no canal Então mano, uma coisa vai ser assim, vai ser fácil, vai ser muito simples Você vai se inscrever em todos esses canais que tá aqui na descrição Vai tá o link aí, o link vai te mandar pra essa página Essa página aqui você vai se inscrever no meu canal, no canal do Galho, no canal do Madruga, do Gui, da Kani e da Dani, mano Depois que isso aqui tudo, depois que você fez isso aqui, tudo vai abrir mais dois pra você Pra você ter chance de ganhar Só que isso aqui não é, só que essas duas opções que vai abrir depois que você preencher isso daqui Vai abrir pra você me seguir no Insta e pra você me seguir no Twitch Então você vai ganhar mais porcentagem ainda em cima dos demais Se você conseguir completar as oito tarefas Então vai ser uma coisa bem bacana Oito tarefas não, as cinco tarefas, as seis tarefas que estão aqui, né? Vocês me desculpem Galera, ah, mas quando vai ser o sorteio, mano? O sorteio dessa Xbox vai ser quando a gente pegar uma caralhada aí, mano, de escrito Por quê, mano? Porque vai ter gente falando Ah, Mike, mas por que você não faz o sorteio, mano? Olha só pra você ter ideia Nós estamos falando do Xbox de R$ 1.200 A última vez eu sorteei a placa R7-250 Com 18 mil inscritos eu fiz o sorteio Um salve pra você, Golem Games Já recebeu a placa Depois ele vai estar mandando um vídeo pra mim Só que essa parada aqui, mano Ela vai sair na hora que a gente tiver bastante inscrito Eu não vou... Eu queria colocar a meta de 100k Porque querendo ou não é muito dinheiro, tá ligado? Pra eu passar assim pra vocês fácil Então eu quero sim que vocês se inscrevam nisso daí, mano Porque eu tô querendo ajudar vocês e vocês me ajudarem Porque vocês divulgando o sorteio Vocês divulgando tudo aqui o mais rápido possível A gente sorteia o mais rápido possível Ontem eu fiz pra sortear ele com 30k Mas não chegou a 30k ontem Então eu vou aguardar aí Eu acho que eu vou sortear ele daqui uns 60 dias Não sei ao certo Mas eu quero sim uns inscritos aí Pra gente tá fazendo um sorteio Um mega sorteio gigante Mano, se você não gosta de mim Se você não gosta do meu canal Já faça um favor Não entre nesse sorteio Porque aqui eu quero o pessoal Eu tô querendo fazer isso aqui Pros pessoais que estão aqui já há muito tempo Entendeu? Pro pessoal novo que vai chegar Que vai gostar dos vídeos Que vai dar like Que vai tá aqui pra confirmar tudo direitinho Eu não tô aqui pra fazer um sorteio desse aqui À toa Entendeu? Eu reuni essa galera aqui Porque são galera É uma galera que eu gosto Entendeu? É uma galera que eu gosto Então eu peço que vocês Eu quero ajudar eles também E nessa ajuda, mano Eu quero que vocês nos ajudem Beleza? Vai ser um Xbox divulgado Esse aí O sorteio desse Xbox vai ser divulgado Nesses 6 canais que tá aí Na descrição Beleza? Nós vamos colocar o pau pra quebrar mesmo Vai ser divulgado nos 6 canais Os 6 canais na hora que for sorteado Vai tá mostrando pra vocês o sorteio Você pode ficar despreocupado Entendeu? Então, mano Já cai matando E é muito simples Só você clicar o botãozinho aqui Ó Clicou o botãozinho Subscribe Já ficou verdinho aqui, mano Você já vai no outro Subscribe Ficou verdinho Você já vai no outro aqui Madruga Você vai assistir o vídeo Da placa dele aqui Tem um sorteio da placa também Já vai dar aquele like maroto O do guia A mesma coisa Você vai entrar aqui E já vai lá se inscrever O da Kani também Você entra já se inscreve O da Dani também Só você clicar aqui Clicou aqui Você já vai lá pra página dela Se inscreva E vai dar o Vzinho pra vocês Beleza? Assim que tiver dado o V Em todos Vai abrir mais dois pra vocês Que é mais duas chances de ganhar, mano Entendeu? É mais duas chances de ganhar Então, mano Se todo mundo cair pesadão nesse sorteio Já já a gente sorteia Demorou? Galera Pra quem não gostou desse vídeo É uma pena, meu querido Porque você podia sim ganhar um Xbox desse Pra você que gostou do vídeo, mano Já começa a participar Se inscreva Eu sei que vai ter muito hater Falando abobrinha Mas que se for desse povo todo, mano Eu vou sortear o Xbox Tá ligado? E não tem ninguém que vai me impedir Ó, a placa foi sorteada A placa foi sorteada O pessoal se inscreveu no canal Até hoje Tá aqui acompanhando Então não custa nada você se inscrever Pra pegar um Xbox One também Beleza? Isso aqui é uma gratificação Que eu tô fazendo pra vocês Quer o Xbox? Se inscreva, mano Mas se não gosta do canal Pode sair vazado Beleza? Tamo junto então, rapaziada Tamo junto É nóis!